E nós vamos conversar agora com esse grande, ilustre brasileiro aqui nos Estados Unidos. Ele é o responsável pela maior festa brasileira aqui em Nova Iorque, senhor João de Matos. Senhor João, como vai? Boa noite. Boa noite a você, a todos os telespectadores do Veja TV. Eu organizo só a festa, mas a festa quem faz é a comunidade, porque sem o pessoal da comunidade não tem festa. E a gente já está assim ansioso para saber, tem alguma surpresa agora na festa? Bom, a festa, a surpresa, a gente, é difícil guardar a surpresa, mas esse ano vai ser um dos melhores anos com o Marcelo D2, a Lendo Cruz, a Alcione, a Carlinhos Brown, Elba Ramalho, Victor Inleo, a Regina Cazé apresentando todo mundo e mais outra surpresa que nem eu estou sabendo quem vai chegar por aí, mas vem gente por aí. É uma festa que promete sucesso, com certeza. Senhor João, o senhor, como é um brasileiro que vive aqui há muitos anos, como que o senhor vê esse sucesso agora, né, dos brasileiros sempre presentes todo verão aqui no Cinefest Petrobras? Eu acho isso fantástico, qualquer movimento cultural sobre o Brasil é muito bom para o país, para a comunidade. E eu, minhas empresas, apoiamos isso. Eu sou o maior fã desses eventos e eu acho muito válido isso. Muito obrigado, senhor João. Muito obrigado a vocês.